Estava muito difícil mesmo, basicamente a gente já tinha dado tudo certo, como terminado. E aí ele me mandou essa letra e não teve como, porque ele sabe o quanto eu gosto dele, eu gosto do sorriso junto com ele. E ele foi ouvir a música e nós acabamos tendo um pouco mais de contato e reatamos o nosso casamento. Muito louco, os amigos foram contra, mais da minha parte, os amigos foram contra. Disseram que não ia dar certo, que era muito pouco tempo para já estar dessa forma. Caiu como uma luva naquele momento, por causa que foi onde eu percebi que realmente eu amava de paixão, amo de paixão. E até que no dia 10 agora, ele pegou e me levou, a gente saiu para a praça, como a gente sempre fazia, e aí ele pegou, se ajoelhou e cantou um trecho da música Dependente, Impidindo em Casamento. Para de mandar mensagem carinhosa no meio da noite, só pra provocar. Para de falar de mim pros seus amigos, inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tendo que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Eu acho que a gente se apaixonou, e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou, e a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor. Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tendo que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Eu acho que a gente se apaixonou, e o beijo da gente me viciou. Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou, você me sorriu e a vida mudou. Parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor. Eu fui diagnosticada com câncer no ovário, e todas as minhas músicas do telefone sumiram. Só ficou a do sorriso. Vale a pena lutar pra salvar o nosso amor. E ouvindo a música foi que nós paramos pra pensar e rever o que seria certo pra nossa vida. Somos dependentes desse amor. Na verdade, eu sou dependente desse amor. Do amor dele, sempre. E quando a gente se conheceu, quando eu perguntei pra ele assim, qual o grupo que você gosta? Ele falou que era o sorriso maroto. Eu só tive a confirmação. Que ali eu ia ter um momento bom. Parece que a gente é dependente um do outro. Isso é amor. Isso é amor. 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 Isso é amor. Eu tive momentos muito ruins ouvindo eles, mas que eu ia ter momentos felizes ouvindo eles também. Amor. 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 Obrigado.